Dá um, dá um cura, olha É desprezado de panela É desprezado de panela Põe Tem, colherzinha? Tá bom, dá um Panela Tá bonito Tá bom Esse bolo aqui é simples? É Aí, tá, já mata aí É desprezado de panela 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto